Agora passamos a votação do quesito, é aquele quesito que está no painel eletrônico, salvo destaque assinalado em verde. A presidência esclarece, peço a atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora Presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora Presidente da República. A presidência esclarece ainda, que nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que para aprovação do quesito, é necessário o voto sim de dois terços da composição do Senado Federal, para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Podemos abrir a votação. Você pode publicar? Me ajuda. Vinte e não. Abstenção zero.